De letra, chama o Júnior Tavares, de calcanhar de volta, Luiz para o Júnior, cruzou, passes, Júnior Tavares de calcanhar, Luiz Araújo, bola cruzada na boca do gol. Está garantido na grande decisão do Campeonato do Rio Grande do Norte. Jogava só pelo empate, e o Globo, aquele mesmo que recentemente foi...